Abertura 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 Eu quero ver Se encosta pra galera Tô dançando um bom bom O negócio é o seguinte Vem, 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 assim ó E ela joga o caminho Vai descendo até o chão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Tá fraco, ele tá fraco Eu quero ver assim ó Novinha Desce aí 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 novinha É Eu quero ver um quadradinho agora, hein? De coração, assim, ó. Faz quadradinho de empato. Faz quadradinho de empato, ok? Faz quadradinho de empato, assim. Ai, meu Deus do céu! Que isso? Loirinha! Você tá preparada? Peça aí, loirinha. Peça aí, loirinha. Vem aí, loirinha. Peça aí, loirinha. É assim que faz. Boleirinha! Vamos fazer uma espanhola com você agora, hein? Se prepara, sim. Ela tá aqui, tá? Ela tá aqui, tá? Doidinha pra cá. Doidinha pra ela. E ela tá aqui, tá? E ela tá aqui, tá? Doidinha pra cá. Doidinha pra mim. E eu duvendo Que eu adiantar uma dessas Que que é neném perereca Que que é neném perereca Que que é neném perereca E ela não anda Ela desfila Ela é top Pálpula de revista Ela é mais mais Ela arrasada Tira a porta no espelho Pra dançar Assim Vai, 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 ré, ré Vou acabar com a felicidade de vocês, Swing Magia. Pedi pra parar, pá. Quem gostou, joga a mão pra cima e dá um gritô. Matheus, Matheus fez a gente, ó. Olha só. Alguém perdeu uma chave aqui do Toyota. Alô, batera, cê tá preparado? Fala! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto